Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo do canal Emerson Weasley Jatinho de Xan de Avião com o cantor Dentro, Zé Vaqueiro E outros empresários da Vibe sofrem pane dos dois motores Durante voo de Brasília para Fortaleza Xan de Avião e Zé Vaqueiro desabafaram Foram momentos assustadores Mas antes de me enviar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, nessa última sexta-feira Xan de Avião, Zé Vaqueiro e empresários passaram por um momento para lá de assustador Eles estavam voltando de um aniversário de Brasília para Fortaleza No jatinho de Xan de Avião Quando de repente o avião teve pane nos dois motores no ar Xan de Avião acabou desabafando, foram momentos assustadores E segundo o site diário do Nordeste, fala assim Jatinho do cantor Xan de Avião sofre pane nos dois motores durante voo de Brasília para Fortaleza Os cantores Xan de Avião e Zé Vaqueiro passaram por um grande susto durante voo de Brasília para Fortaleza Na manhã desta sexta-feira, primeiro, por volta das nove horas, ao retornar de aniversário para o Ceará Os sorroseiros acompanhados de Isabela e Timóteo e empresários da produtora Vibe foram surpreendidos por um apanho nos dois motores do avião do artista A esposa de Zé Vaqueiro, Igor Soares, não estava na aeronave A informação foi corrigida após publicação desta matéria Conforme informações obtidas pela coluna, o piloto chegou a declarar emergência ao centro Recife A área de controle para voos em rota durante o voo Na plataforma de monitoramento de voos, o código 700 chegou a ser sinalizado o número usado pela Agência Nacional de Aviação Civil Para indicar que um voo está ameaçado por um perigo eminente que necessita de ajuda imediata Pois é, rapaziada, foi isso aqui que o site diário do Nordeste acabou destacando sobre esse momento Que Zé Vaqueiro, Xande Avião e empresários acabaram passando durante esse voo de Brasília para Fortaleza Na sexta-feira, Zé Vaqueiro foi uma das primeiras pessoas a fazer um comunicado sobre aquele momento que eles passaram no ar Boa tarde pessoal, hoje voltando no jatinho Boa tarde pessoal, hoje voltando no jatinho, né, Brasília e Fortaleza A gente estava voltando para casa, tivemos esse pequeno susto Foram momentos bem tensos, mas graças a Deus deu tudo certo Está todo mundo bem, viu, só para tranquilizar vocês E estou recebendo mensagem aqui, obrigado pela preocupação de cada um de vocês Deus abençoe e proteja todo mundo, tá, está todo mundo bem, graças a Deus Pois é, rapaziada, e no último sábado o Xande Avião também acabou falando mais detalhadamente O que foi que realmente aconteceu Tudo bem? O comandante aparecendo por aqui para explicar o que foi que houve ontem, né, vocês viram as notícias aí A gente foi para o aniversário lá em Brasília, quinta-feira à noite E a grande amiga, a minha amiga Flor, esposa do Rueda, foi comemorar a vitória dele E na volta, vindo para Fortaleza A gente estava passando mais ou menos ali perto de Crateus O voo vinha normal, totalmente normal E de uma hora para outra o avião deu uma queda brusca Pelo que eu estou sabendo até agora O combustível das asas congelou A gente passou por uma frente fria muito carregada E o combustível estava em menos 33, passou para menos 60 e em praticamente 3 segundos E isso fez com que os dois motores do avião parassem É uma situação, assim, uma situação que eu sem nem explicar Eu já passei por alguns perrengues em aeronaves, né A gente voa praticamente todos os dias Mas essa, garanto que ficou no meu top 1 Porque assim, a Isa ficou muito nervosa Eu fiquei tentando acalmar ela, as máscaras caíram Mas graças ao meu bom Deus Deus colocou a mão dele nesse avião Porque os dois motores pararam O avião começou a cair A gente, graças a Deus, tem dois pilotos maravilhosos Que é o comandante Misael e o Ícaro Fizeram um trabalho assim, que eu não sei nem explicar Depois de Deus, foram eles que fizeram o avião vir com segurança E a gente ia fazer um pouso em Crateus Com a cidade aqui do interior de Ceará Um pouso de emergência Mas graças a Deus, os motores voltaram Quando a gente caiu de 40 mil pés para 20 mil pés, mais ou menos O combustível descongelou E os dois motores voltaram a funcionar Graças a Deus É uma situação desesperadora A palavra certa é essa Eu tentei manter a calma, para poder acalmar a Isa Ela ficou muito nervosa A Isa, acho que ela teve uma crise de pânico na hora Ela se tremia toda, chorava muito E graças ao meu bom Deus A gente está aqui contando a história Tanto eu, como todos os setos que estavam comigo A Isa, Zé Vaqueiro, Clérison, Carlinhos, as esposas O Magão também estava comigo E primeiro agradecer a Deus Agradecer as mensagens que recebi Muito obrigado a todos os fãs que ficaram preocupados E também aos nossos pilotos Israel e Icaro, parabéns Pela calma que tiveram na hora Você está pilotando aqui um avião e os dois motores pararam Não tem o que fazer É tentar colocar o avião no chão em segurança Graças a Deus deu tudo certo O avião está passando por uma investigação da CENIPA Que a parte mecânica não foi Não foi problema no avião Mas o combustível congelou E quando o combustível congela Não passa combustível para os motores Os motores param Mas graças a Deus estamos aqui contando a história Está todo mundo bem Foi um susto muito grande Então eu passei o dia meio que Em choque, né? Depois que a ficha veio cair Mas é isso Estou passando aqui para tranquilizar vocês O comandante está aqui, está em paz Não só eu, como o Zé Vaqueira E todos que estavam no avião Muito obrigado pelas mensagens Pelas orações que vocês fazem por mim Tenho certeza que Muita gente Faz orações por mim E é isso Tá bom? Hoje é dia de festa Hoje é dia de comemorar A vida do nosso Enzo O dia do aniversário é amanhã Dia 3 A gente vai comemorar hoje 16 anos do Enzo É isso Passando aqui para tranquilizar vocês Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por tudo E só agradecer a Deus Deus não esquece os seus Graças a Deus estamos aqui Todo mundo bem Tá bom? Pois é Como vocês viram aí Xande Avião Desabafando Sobre esse momento Assustador Que eles passaram aí Nessa aeronave Graças a Deus Que não aconteceu nada demais E que estão todos bem Né velho Porque nós sabemos muito bem O que acontece Quando o avião Dá pane no ar Quando cai Enfim Mas é isso rapaziada Essa foi a informação Que eu tive que passar Para vocês aqui Neste vídeo Muito obrigado Por vocês assistirem até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento E aí E aí Obrigado.